Jesus não ensinou a verdade, ele é a verdade. Jesus não ensinou a verdade. Ele é a verdade. Ele é a verdade. Portanto, conhecer a verdade é ter uma revelação acerca de quem ele é. Isso é possível se os olhos se abrirem para vermos os olhos dele. Os ensinos de Jesus não são a verdade sem Jesus. É, não. Os ensinos de Jesus só são verdade por causa de Jesus. E não Jesus é a verdade por causa dos ensinos verdadeiros. Os ensinos de Jesus jamais me levarão à verdade. Se Jesus, se há Jesus, eu não tiver sido apresentado e o tiver conhecido antes de tudo. Jesus não chamou ninguém para ter aulas acerca da verdade, mas sim para segui-lo. Com todas as mentiras. Porque você vai sendo curado enquanto segue. Enquanto caminha, né? É. Ou não foi assim que ele fez nos evangelhos? Aspa, siga-me. É o chamado de Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Não há um curso sobre a verdade. O curso da verdade... É a vida, Brau! É a vida! Que coisa maravilhosa! Pô, minha gente! É a vida, Caião! É assim que é! É isso aí! Isso! É assim que é! O curso da verdade é a vida! É a vida! É a vida! Obrigado.